Rodrigo, Rodrigo, já viste tão bem, não comeste nenhuma daquelas duas. É tão, puto. Era o objectivo, agora vou... Vais me reivindicar, hein? Vou reencarnar num Assura. Tô de fudido, num Assura. Tu vais reencarnar nos tuas dois coelhas, a**. Peidei-me, mas cagar tá quieto, né? Foda-se. É, tô só a tripar, tenho 38.6 de febre e tô todos fudidos pelo meio. É, eu ponder, posso-me estar a tripar tu hoje em um bocado de espaço. Se quer, vou ficar um sorriso, não vai mal. Ai, eu não vou ver o final do One Piece, peraí. Ai, ai, sei que... Peraí, 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 calma lá. É, agora é que já fico a sério. Não, eu vou apanhar um avião pra já pão diretamente e vou entrar na casa do Oda pra lhe perguntar. Mas já viste, Rodrigo, vais para aquilo do Make-A-Wish e depois pedes pra falar com o gajo. É, isso já aconteceu, sabias? Então. Acontecevam, tipo, um puto de cango, não sei o que, e falecer o gajo. Pedi o que era o One Piece. É, o que era o One Piece. E a minha não contou a ninguém? Não, morreu o puto, o puto morreu. Olha, é sério, é sério. Deve ter contado aos amigos, é sério, é sério. Eles tinham que ter a certeza que ele estava mesmo, tipo, quase a morrer. É, esperais, esperais. É, é os últimos segundos dele. Olha, eu disse-lhe, desliga as máquinas. E que ia pra pegar o ué deles? O One Piece vai ser a viagem que fizeram ao longo do caminho. Não vai nada. Imagina uma merda bué complicada, tens porque tipo, falta boa história pra explicar as merdas e o puto fica tipo, o quê? O que é? É, o que é? Eu disse que anda merda, ué. Não queres desligar a máquina porque ele prova... O quê? O One Piece não é o robô para o Luffy pilotar. O quê? É um vídeo a explicar essa teoria que tipo, tudo, tudo, tudo e é bem fixe. Então, e só porque os gajos encontram tecnicamente uma cena, vai haver união nos mares? Não, não é uma cena porque o One Piece é tipo, além de ser a história do... A parte das armas ancestrais que é... Que são coisas, pronto, né? Destruição. Mostra-todos. Vai ser o One Piece e o All Blue, que é o que o Sanji procura. Essas são as minhas bolas, puta, é a bolagem. Rodrigo, já que vais tombar, que coisas é que gostavas de ter feito na vida? Olha, eu... Mas tu não vais tombar... Acho, olha, boa. E aí também, mas é um bocadinho diferente. Gostarias de ter comido uma novinha, Rodrigo? Nunca, nunca. Não se apaguei. Imagina, agora podes voltar atrás. Aí vai ser isso, puto. Vou põe isso aí cá e vou fazer remake na live. Aí, puto. Vai, Rodrigo, voltar à Segunda Guerra? Olha, não faças isto. Não, não, não vai. Vai aqui, puto. Desconfia. Não mandes os gajos para o Rio. Não faças isso. Não tomates, puto. Vamos continuar a telegar. Oi, puto. E amanhã... Não fugas de ninguém. É, puto. Olha, Rodrigo. Até até o dia, mas... E aí, é o seu agando. Onde a gente voltaremos a ver, Rodrigo? Eu te vi na longa vida, eu tenho mais grande. Brincadeira, tropa fofa. Até amanhã. Deixa eu ver com o que é que tenho de febre atualmente. 38.8. E aí, anda. Está a subir. O que foi isto? Estávamos a perguntar o que é que o Rodrigo queria, já que é o último deal na terra. Sabes o que eu sei agora? E tu sabes que eu não sei. Muita coisa. Tinha feito muita coisa diferente, obviamente. E que sabes que eu não sei? Isso agora. Não podes saber os grelhos. Vamos com o Rodrigo para a campa. Olha, guardei isto no meu baseamento. Está lá guardado. Eu vou-lhes dar-lhes a chave depois. Quando tombarem e voltar à terra. E aí tu, André? O que é que é escrito na tua lápida? Minha lápida. Quem disse que eu quero-me um lápida? Acá só, mas não. Esqueci. Quero ser cremado. Quero ser cremado, tropas. Esqueci. Quero ser cremado e ponho-me no ginásio, por favor. Mas não é para me espalhar. Deixam lá a urnazinha. Para eu ficar lá a espreitar. À entrada, mas ao pé das máquinas. Não, não. Lá ao pé das máquinas. Pontei as bundas. Fazem tipo lá uma parteleirazinha, ou assim, à entrada. Que é para ver os frangos entrar. Não. Nós fazemos todos um pézinho de meia para fazer-me uma prateleira lá para ti. Boa. Fr****. Estão cara, cara. Vocês vão ao Japão e mandam as minhas cinzas no Mundo Fuji. Vá em cima. Pega os aviões. As minhas caras. Vá lá, vá lá. Para alguém teres tombado, ainda temos de te levar ao Japão. Fica mais barato fazer o meu campo. Eu tenho que te foda-se. Marcas tuas ali no máximo no mirador da minha mulher. Não. Isso é que não. Fazem um círculo e juntam as mojas e cantam em japonês. Porque estás no Naruto. Na hora, já sabe. O que é na minha escrita? Bota abaixo. E quer que deixe um copinho de shot ao lado da minha... Um copinho de shot. Pega lá um jarro. E digo, isto é para os jarros. Eu não vou morrer. Eu e a minha namorada Sara Safari vamos descobrir o segredo para a imortalidade. O hotel. O hotel. O hotel. O hotel. Acalma-te, Rodrigo. Vai mermir. Vai mermir. Dormir faz bem. Estão baixos? Estão baixos? Estão baixos? Estão baixos? Estão baixos? E eu estava a treinar. O Soloma Milfa passeou com a minha Nossa Senhora. Oh, Daniel. Teu irmão tem a demorajar o contacto da... Porra. Isto é uma maldade. Não quero mais falar-te com uma rapariga? Quem? Tu? Ah, foi. Ainda hoje estive com uma. Ah, é. Mas onde é que eu conheces para a tua escola? Então não vais querer saber. Não vou querer? É do Tinder. Não, não. É do Tinder. Não é? É uma pessoa real. Estás a mentir. Estás a mentir. Estás a mentir. Estou se fosse a dizer ainda, pô. Então porquê que eu não vou querer saber? Deixa-me dar calma essa. Porquê que são mais decisões da minha parte? É algo mais de alguém no grupo? Também não. Quer dizer? Não, não, não. Oi? Eu ouvi a gaguejar. Sim, não. Estava a pensar no amigo do Rodrigo. A minha não podia ser porque tem namorado. Qual amigo? O Rodrigo? Fala lá, pá. Por que se passa com o teu meu coração? Estás a mentir. 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 Quando ele perguntou-me se era alguma das minhas ex. Eu disse não, mas já estiveste mais longe. Ele falou de um amigo seu, Rodrigo. O que é? Tomás o quê? É só comigo. Teu, Rodrigo? Já foi? Já foi o quê? Já foi ex? É ex? É ex, sim. Se eu pergunto se é ex, tu me lhes diz, já foi. Tu dizes sim, é. Ah, não precisa. Puto, tem paciência comigo. Eu não sei nada dessas coisas. Puto, tu fala lá, velho, que eu estou aqui a tombar numa situação delicada. Já estás a estados? Queres mais o quê? Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Eu estou mesmo a... Puto, pronto. Espera. Dá-me lá o Insta dele. Eu quero analisar isso. É a irmã da ****. Carais do Dani, do comista. Eeeeeee. Sai daqui, Dani. Oh, puto. Sai daqui. Tom Barz avisa Tom Barz manda um tal cair do Sky faz favor se formos para o Sky manda umas novinhas raburus cá para baixo manda umas novinhas malcriadas malcriadas